A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, o pé dela é peludo Ha ha ha, ho ho ho, o pé dela é peludo A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem a de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a casca dura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a casca dura A barata diz que vai viajar de avião É mentira da barata, ela vai de caminhão Ha ha ha, ho ho ho, ela vai de caminhão Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima